E aí pessoal, boa tarde galerinha do Vlog Novo Eixo, boa tarde, um abraço pra todo mundo Hoje aqui na 365, de costa pra Uberlândia, de frente pra Patos de Minas, estamos chegando em Patos de Minas, bem perto Vou mostrar pra vocês hoje a nossa passagem ali em Patos de Minas, terra do meu amigo Evandro, um abraço Evandro, fica na paz Obrigadão aí por tudo e mais tudo aí, pela parceria Evandro E o seu Zé também, braço direito e esquerdo aí do Evandro, seu Zé Trabalha no FHzão, branco, carro, o 33, curto, preto, guerra Piloto de primeira qualidade, seu Zé Tá pessoal, chegando aqui na PRF agora de Patos de Minas Aí a gente passa ela, em seguidinha já é a cidade Carradinha de piso, como sempre, carregado lá no Corderópolis E o destino dessa vez vai sendo duas entreguinhas Tem uma em cipó e uma em... e uma em... e uma em... rapaz, me fugiu da memória agora, o Arnaldo que tem a barragem, rapaz Paulo Afonso, uma em cipó e uma em cipó e uma em Paulo Afonso Hoje é domingão, se Deus quiser ir lá pra quarta e quinta-feira, não está... Entregando a mercadoria Domingão, hoje o movimento de carrinho pequeno dá uma... dá uma aumentada, né galera Sai pra dar um... pra dar um rolé, pra dar um passeio Fizemos aquele mesmo caminho que eu fiz aquele dia lá, que eu fiz o vídeo pra vocês Passamos lá por... por patrocínio, pra não subir a serra, né Quando eu fui daqui pra lá agora, eu desci pela serra, que aí daqui pra lá ia descer, né Pra vir de lá pra cá, eu acho melhor vir pro patrocínio, que não precisa subir a serra Aumenta um pouquinho, uns 20km, 20, 30km Mas se escapa de subir a serrona, né Eu acho melhor Carreguei lá naquela mesma cerâmica onde eu... onde eu... eu carreguei outro dia, lá em Bramaco Fiz logo umas... as fotos lá pra... o Evandro botar na página lá, com certeza vocês já devem ter visto Ah... essa empresa que eu tô aqui tira bastante carga ali naquela cerâmica A descarga dessa vez lá vai ser... na moda antiga, todas as duas entregas é... é na cabeça A entrega de cipó, vou ter que pegar uma turma pra tirar os quatro paletes E lá em Paulo Afonso é outra turma, porque o cliente não aceita levar a chapa de fora Tem que ser a chapa dele lá Então dessa vez eu vou usar... duas turmas pra fazer o descarga Não vai ser a mesma que vai começar e terminar, não A estrada aqui... nessa região aqui não é muito ruim, mas também não é 100% Tem uns calum-dum, umas caroceiras, um negócio... variado... mas de um modo geral pode dizer que ela é boa Sessenta por hora o parlelzinho... Nós passemos a cinquenta e cinco tá de boa, né... Sobra cinco pra margem de erro... Vai tantão de escarinha novo aí, ó... só um cavalinho, hein... Tá da mesma empresa... deu pra ver o nome da empresa, né... Se alguém conheceu aí ou deu pra ler o nome da empresa aí, depois deixa nos comentários aí pra nós Lagoa Formosa... Lagoa Formosa BR 354... Arma da Paraíba ali na frente, aqui na nossa esquerda... vai sendo posto pratão... A rede bem conhecida lá na 153, na Belém Brasília... E aqui em Patos de Minas tem uma unidade deles... Não esse primeiro aqui, o próximo... A gente passa por parte de Minas, só passa por fora assim, igual a gente tá passando assim... A cidade fica pra nossa esquerda aqui... Um pouquinho pra nossa direita, mas é pra nossa esquerda aqui... Esse aqui é posto Lázio e aquele próximo da frente lá à esquerda lá é o Pratão... Ipiranga lá... E aí que eu vou tomar café mais o Evandro, com certeza a gente vai se encontrar aqui no Pratão... Que é o lugar melhor pra gente encostar... Hoje no caso tá cheião né... Mas... Dessa beirada aqui... A esquerda aqui a gente sempre... A direita aqui a gente sempre arruma... Uma vaguinha aqui no encostamento... Que dá pra parar... Mas dentro do posto tá cheião aí... Cheião até umas horas... E aí results... Quão curiosidades... A contaginha eu não lembro se é 60 ou se é 40... Não tem placa aqui perto... Vamos passar no 40 para garantir né... Até... Uma vez eu vim aqui num hospital, aqui nessa cidade aqui, em partes de Minas visitar um amigo meu, sem terra, e se não me engano era problema de pedra no rio, coisa parecida, que ele adoeceu aqui e deixou o caminhão lá no posto tropical, lá depois da balança, logo ali na frente, e o pessoal do posto trouxe ele aqui no hospital, aí eu cheguei ali no posto, aí o pessoal do posto me explicou onde é que era que ele tava, e eu fui lá visitar o amigo lá. Não foi sem terra, se estiver vendo aí um abraço pra ti meu velho, fica na paz, fica com Deus, graças a Deus tá aí vivo pra contar história ainda nessa terra. Na época ele trabalhava com o Inveco, com o Inveco 420 na Nove Eixo, depois eu trabalhei nesse mesmo Inveco, eu trabalhei também nos meses. Pirapora, 248 km, Montes Claro, 411 km, BR040 129 km. Tá aí uma beiradinha de Patos de Minas pra vocês, pena que não aparece quase nada, só a BR mesmo. A gente passa só aqui por fora, né, uma hora dessa quem sabe a gente faz um vídeo aí dentro mostrando mais um pedacinho de passe de Minas aí. Vou abrir aqui pra lateral pra ver se esses carrinhos pequenos faz. Aí ó, MG BR365, tá aí a plaquinha. Patos de Minas ficando ali pra trás já, Pirapora tá lá na frente, Montes Claro tá um gatitinho lá na frente, e Paulo Afonso tá lá longe, e Paulo Afonso tá lá longe, uma hora nós chega, cada dia nós andamos um tiquinho e uma hora nós chega lá. Aí ali na frente tem uma balança, era uma balança eletrônica no passado, fixa. Aí foi desativada e agora tem um pessoal que vai pra ali com uma balança móvel. Todo santo dia de dia eles estão ali, 6, 7 horas da manhã eles começam a pesar, 5, 6 da tarde eles... Eles vai-se embora. Não dá nada pra dar excesso entre-eixos. A pessoa tá com o peso certinho, certinho... Chega ali tem que dar um entre-eixos pra gerar uma multinha pra... Pra manter a indústria da multa e pra encher o saco da gente. Outro dia tinha um lá que tinha dado uma multa, 10 quilos, 10 quilos. Para né, pelo amor de Deus. Isso é só pra perturbar a pessoa. O valor da multa não paga nenhum papel que foi imprimido. Esse pézão de manga aí do lado. Pensa nos pésão de manga bruto. Pensa nos pésão de manga bruto. E é antigo também esse pé de manga aqui, porque... O tempo que eu me conheço por gente que eu ando, que eu passo aqui... E sempre teve esses pés de manga aqui. Os bichos são antigos. E aí... 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 Mais pesão de manga ali na frente R365KM403 De costa para Patos de Minas De frente para Montes Claros Indo lá do tal de Corderópolis Indo até ali no Paulo Afonso Paulo Afonso tem uma ponte lá Lá na barragem O pessoal pula lá com aqueles elásticos Aqueles pontes jampos lá Eu passei lá um dia Que eu estava pulando lá Saltando Se chegar e estourar lá Não tem pouca não Não tem para ninguém Porque é só pedra lá embaixo A água é bem pouquinha E é só pedra E é alto Pensa num bagulho alto Aquilo lá Você está doido Terminando a subidinha Depois que termina essa subida aqui A estrada dá uma maneirada Dá para dar uma melhoradinha Na tal da Amélia Olha a Ivecal da Peixoto A LS vai-se embora É isso então pessoal Domingão hoje Uma mostradinha para vocês Aqui da 365 Como é que está Região de Pato de Minas Pato de Minas agora já ficou na saudade Irapora está logo ali na frente Tá bom pessoal Quem gostou Não esquece de deixar o joinha Como eu sempre peço Quem não gostou Deixa o joinha também Para incentivar a sua maneira Para nós Tem animação para fazer Mais e mais E mais e mais Vídeos para vocês verem Beleza pessoal Um abraço Fica na paz Fica com Deus